Que gol, que gol, que gol, liga-me, Paris Hitches! Vai Cocu pra cobrança, ele tá farel. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele tá farel! Vai! 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 Vai, vai, vai! Oh, good running by Reyes. Henri in the near post position here. How did he get that in? Another classic piece of finishing by Gieri Henri. I'm ready. Neymar, ele passa atrás, ele pega Willian! Coletro! Ingo! Ingo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.